Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, dentro do meu canarinho aqui, de novo esse menino, Jonathan, você tá bom? Tô bom, melhor agora, né? O que você ganhou dessa vez agora? Acabou de ganhar um casal de verde mogno mosaic. Não, mosaic não, verde mogno intenso e nevado. Ó, desculpa. Tá desculpado, vai, não peques mais. Isso aí, satisfeito, gostou? Muito bom. Tem como não gostar não, um casal campuloso que isso me tá levando. Mais um pra coleção aí, certo? Certo. Já era o quarto, queria mandar um abraço pro Francisco aí, pro Joab, pra todo mundo da Riffa aí, beleza? Vamos lá, hein? Isso aí, muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado, Jonathan. Boa sorte, continuem participando, continuem vindo aqui gravando vídeos. Seja o quê? Tetra campeão ou tricampeão? Quarto. Tetra campeão já. Beleza. Você tá melhor do que o seu time? Vamos falar de time agora. Vou agradecer aí o Valentim pra você ter o espaço aqui de novo. De nada. Beleza? Um abraço a todos aí. Vamos lá, gente. Isso aí. E eu vou dar um tempo agora na Riffa, beleza? Não, por quê? Você tá cansado de ganhar? Não, ainda não. Ué, ué. Não, vou dar um tempinho aí, né? Não, você vai juntar as moedas e vai participar, rapaz. Vou esperar a eleição passar, beleza? Ah, tá. Porque se o Bolsonaro ganhar, você continua jogando, mano? Não, você é dúvida. Você é dúvida? Falou, gente. Um abraço. Até mais. Vamos que vamos, hein? Falou. Sol, chato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.